Já na região norte de Mato Grosso, na divisa com o estado do Pará, uma quadrilha de assaltantes foi morta após roubar a chácara de um oficial. Como é que eles vão bater, Roberto? Dá uma olhada. Se não é peito, não é petulância, não é petulância, não é excesso de coragem. O cara fala, não, eu tenho coragem para tudo. Mas o medo, o medo é um escudo para você. Onde é que eles foram bater? Foram assaltar a chácara de um oficial da polícia militar. O caseiro foi rendido, amarrado, enquanto um grupo de seis pessoas, esse grupo fazia um limpa na residência. Na ação, um major da APN, dono da chácara, foi baleado. Os detalhes nós temos com Giovanni Júnior. Vai lá, óbvio do chapéu. Seis pessoas entraram em um sítio, uma chácara, na verdade, que é de propriedade do major Campos, comandante da polícia militar daquele município. Naquele momento, os seis integrantes bandidos acabaram rendendo o caseiro, levando eletos, eletrônicos e celulares. O caseiro conseguiu se soltar, depois que foi amarrado. Entrou em contato com o major, que pediu apoio a todas as guarnições da área, que foram até o local. Lá, troca de tiros foram registradas e, com isso, quatro pessoas morreram. Quatro bandidos tiveram seu CPF cancelados, sendo, entre eles, uma menina e uma menor de idade, que é velho e conhecido à polícia militar. Ainda de acordo com informações da polícia militar, o major Campos, comandante de Novo Progresso, foi baleado em dois lugares, próximo da perna e também no seu ombro, atingindo o colete. Já os outros dois, que fugiram durante o confronto da polícia com o bando, já foram identificados e, em breve, serão capturados pela polícia judiciária civil. Com imagens de Roberto Garcia, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela do cadeia. Tá na tela do cadeia.